A gente estava falando aqui de traição e de perdão, aí, doutora Rosana, chegou uma pergunta assim, ó. Uma mulher está dando em cima do meu esposo, mas ele está recusando, mas ela insistindo. O que eu faço? Você casou com ele primeiro, né? Então tem que ter um acordo e uma confiança dos dois, ok? Então tem que começar por aí. Nós não vamos conseguir evitar tudo que o outro faz, né? Lá no trabalho, lá na faculdade, mas o quanto que este casal, ele tem esse pacto de fidelidade mesmo. E claro, e mostrar que você está ali presente, que ele confia em você, que ele pode deixar com que você olhe o que ele está escrevendo, como ele está respondendo, e sim impedir para esse marido que o contato com essa pessoa seja contato zero. Não tem como nós mantermos um casamento feliz, não tem como você evitar que alguém entre neste casamento para destruir esse casamento, ainda dando espaço para que essa pessoa esteja ali no entorno. Por que ela ainda tem esse espaço para dar em cima desse marido? É a pergunta que me ficou aqui. Trabalham juntos? É a chefe dele? É da mesma igreja? Ela faz isso diante dessa esposa? É um vizinho? Qual o momento que ela faz isso? Para ainda estar em cima dele desse jeito? É isso que me traz essa pergunta, essa interrogação. Qual o espaço que ela está tendo para isso, né? Eu acho muito interessante esse ponto, porque, né? Então, que espaço ela está tendo? Porque eu estou entendendo na sua resposta, doutora, que é assim, ele tem que cortar realmente o mal pela raiz. Definitivamente, e com palavras muito... É que esse assunto de mulher mexe com a gente, né? Não, é porque a doutora Rosana já se informou. A doutora Rosana já juntou com a Rosana aqui. Eu acho, doutora, que... Não sei, tá, amiga? Mas eu acho que a pergunta dela, no fundo, no fundo, é assim. Eu vou lá e falo com ela? Mas é que aí é que tá. É um problema que ela tem que resolver, né? É o marido que tem que dar o basta nessa mulher, não é isso? Contato zero. Não é assim para quem usa droga, seja o álcool, seja qualquer droga. Não é assim para relacionamentos tóxicos? Terminou com o namorado que maltratava? Não é contato zero de apagar o WhatsApp dele, de fazer tudo? Contato zero e deixe muito claro o marido. E esposa fala assim, marido, precisa deixar muito claro. Pra ela, assim, não gosto do seu comportamento comigo. Está passando dos limites, está parecendo para as pessoas que o interesse é outro. Então, por favor, nós precisamos manter uma distância. Obrigado.